Para destravar obras em Campo Grande, o governo do estado repassa recursos para a prefeitura. No bairro Nova Lima, basta os moradores botarem o pé na rua para sentirem os resultados do investimento feito na capital. Olha, olha para isso aqui tudo, que um dia era só buraco isso aqui, que não podia nem de bicicleta passar, só a pé. Olha isso aqui, é a glória. É um serviço de qualidade, está vendo aí as máquinas de qualidade. O governo do estado está de parabéns, parabéns mesmo. Olha, a coisa que o Nova Lima aqui está rendendo, está rendendo e está ótimo. Nessa etapa, são 32 quilômetros de pavimentação, drenagem e recapeamento. A espera de muitos anos acabou. O governo e o prefeito fizeram uma coisa muito bem feita aqui, eu acho. Eu moro aqui quase 40 anos, nunca tudo da vida isso aqui era para sair. Está bem feito, né? E agora? Agora que saiu, agora é uma vez. E o asfalto é chegado aqui no Nova Lima, estava sendo muito aguardado esse asfalto e era tudo que era para ser feito, era isso. O governo está aqui para bem, continua assim, né? Olha o movimento, já veio esse aqui domingo à tarde, ontem. Rapaz, domingo de manhã, está de parabéns, né? Agora sim. Fique contente do governo trabalhar para nós, o jeito que ele está trabalhando. Estou feliz, contente que agora o asfalto está aqui na frente da minha casa. Muito feliz, contente mesmo. Como para mim e para os meus vizinhos.